Hoje vou te ensinar a fazer essa sobremesa deliciosa, que além de linda é muito fácil. Se você quer continuar recebendo mais receitas deliciosas como essa, se inscreva no nosso canal e ative as notificações. Para a primeira parte da receita vamos utilizar uma xícara de leite em pó, um pacotinho de gelatina incolor, uma caixinha de leite condensado e uma caixinha de creme de leite. Vou hidratar a gelatina incolor com 5 colheres de sopa de água e levar ao microondas por 15 segundos. No liquidificador vou colocar o restante dos ingredientes. E por último colocarei a gelatina. Vou bater no liquidificador por cerca de 3 minutinhos. Com a forma untada de óleo, vou despejar a mistura e levar na geladeira por 1 hora. Enquanto isso vou fazer a geleia. Para a geleia vou utilizar 1 xícara de açúcar, suco de meio limão e 500 gramas de morango, aproximadamente 2 caixinhas. Vou misturar tudo muito bem na panela antes de levar ao fogo. Vou levar ao fogo bem baixinho, sempre mexendo com cuidado para não queimar. Quando a geleia estiver pronta, vou deixar esfriando para fazer a segunda parte da gelatina. Vou utilizar 2 pacotinhos de gelatina sabor morango e vou dissolver em 350 ml de água quente e depois dissolver 350 ml de água fria. Vou despejar com muito cuidado e vou levar à geladeira por pelo menos 6 horas. Quando a gelatina estiver bem firme, vou cobrir com a geleia e finalizar com morangos picados. E está pronto! Essa sobremesa de Natal vai deixar todo mundo de boca aberta. Tenho certeza que toda a sua família vai amar! Tchau! 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 O que achou dessa receita? Comente aqui embaixo o que achou! Deixe seu like e compartilhe com seus amigos! Obrigado por assistir até aqui! Vou deixar aqui ao lado mais receitinhas deliciosas como essa para você! Te vejo no próximo vídeo!